Ficou a bola atrás! Porra! É pra ir pra frente, meu! Que saco! Não dá, mãe! Vou uma puta timinho, meu! Mas filho, não adianta seguir... Não adianta, cara! Eu vou amanhã no CT, foda-se ela da manhã! Eu vou amanhã no CT, reclamando esses filhos da puta que jogam no São Paulo! Esses bostas do São Paulo, que não jogam porra nenhuma dentro de casa! Esses filhos da puta do São Paulo! Fala baixo que vão ligar pra casa, que você tá falando palavrão! Que ligue! Fala baixo, Paulo! Fala baixo, Paulo!